Top Mãe Spemba, o blog das novidades Achei que, e arrumei a bagunça Pensa que tu fosses minha Pois juro venha a ser minha Me amei, e sempre puxei a razão Que fosse sempre minha Desde que tu foste, foste embora Vem e partiste do coração Eu aqui já não vejo nada Reconheço, não faças isso Homem nem com sacanó Eu aqui já não vejo nada I love you Dedo, coloco o dedo na cabeça Dedo na cabeça Eu fui todo Dedo na cabeça Coloco o dedo na cabeça Na cabeça Hoje eu choro Por mais que queiras ir embora O matulão já não chora Tu não sabes que partiste do coração Baby, contigo não quero confusão Reconheço que paca Hoje não recebo bom dia Comida eu como bem fria Ai, eu não vou acabar Nem no mar E me calhar Seguro os teus passos Hoje nossos filhos têm saudades E me perguntam onde que está Mas vem Eu não sei como explicar Coloco o dedo só Dedo, coloco o dedo na cabeça Dedo na cabeça Eu fui todo Dedo na cabeça Coloco o dedo na cabeça Eu fui todo O batulhão já me chora, nós que queres ir embora